Fúlvio Fúlvio São coisas que não acontecem sempre Era noite de luar Aparecia passear E eu, sem nada pra fazer Pensei, por que não ir até ao bar Chegando ao local Ela no meio de toda essa multidão Minha vontade era dizer Não desce teu corpo Deixa-me maluco E se der Eu serei O chuteu baby boo O chuteu baby boo Ela é tão quente Mas como serpente E quando estou com ela esqueço tudo Ela é tão quente Quente E quando estou com ela esqueço tudo Quentemente Marquei ela desde o primeiro dia que a conheci Com ela eu senti algo profundo No meio da conversa vi que tudo estava bom Parecia tudo andar no controle Olha, danças comigo este som? Respondeu com sorriso no rosto Ela me abraça sem medo Encoxa a cabecinha no meu peito Começa a deslizar daquele jeito Não é ruim Teve mesmo aqui te ensina Eu sou Completamente louco Me ensina Eu serei Teu O chuteu baby boo Ela é tão quente Tão quente Desculpa, serpente Marquei ela desde o primeiro dia que a conheci Como ela eu senti algo profundo O teu corpo é A tua cara é Quero te tocar Quero acariciar Baby vem pra cá Deixa-me ser o teu bom Essa noite sei que vai bater Essa moa é a Kiki Eu te timorei Essa moa é a Kiki Ela é tão quente Desculpa, serpente Marquei ela desde o primeiro dia que a conheci Como ela eu senti algo profundo Ela é tão quente Desculpa, serpente Desculpa, serpente Desculpa, serpente Desculpa, serpente Desculpa, serpente